Ah, cadê? Não estou escutando nada Ele já está beijando a sua namorada, Gwen Deixa eu ver Ah, ele está beijando a mamãe Não, não, me larga, me solta Solta Ah, não, não, não Ah, não, não, não Ah, não, não, não Ah, não, não, ah, ah, desculpa o bebê Ah, não Ah, bote aqui, bote aqui, bote aqui Tira o jeito Toma Ah, não, ah, ah Calma, eu vim resolver, eu vim resolver Eu sou comunista, propriedade de todo mundo Ah, por favor Não, não, ainda é socialista Toma, seu filho, você é igual seu filho Não, não sou Por favor, não me machuque Não me machuque Toma Ah Ai, he, he Homem-Aranha Eu vou acabar com a sua raça de uma vez Ah Quem vai acabar com a sua raça sou eu, Gil, que você ficou maltratando meu filho E a minha função é defender a minha família Oxi O que você está fazendo, Gil, Hulk? Eu vou acabar com você com a arma que acaba com o Homem-Aranha Não A arma dos Homem-Aranha, irmão Ah 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 Ai meu Deus, eu não posso filmar isso, eu fumei, ai meu Deus, eu fumei Ai meu Deus, eu já sei, eu já sei, sabe o que que é? Ai, desculpa, a culpa não foi minha, a culpa não foi minha Não, não, o Hulk não, o Hulk não Ah, o que que aconteceu, ah, ah, é o Hulk, Hulk, ah Ah, Hulk, desculpa, ah Ah, o Hulk quer me matar, droga, corre Não, 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 não Ah, 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 cai aí, cai aí, agora você vai ver o que é bom pra tu, se você vai ter minha casa, Hulk, Zack, population é morto Não, ai, seu Pato, pelo amor de Deus, Pato, me ajuda, Pato E ai galera, beleza, como é que vocês estão? Oi, você tá com uma roupa feia A minha roupa não é feia. Tá com roupa feia, só fraldona aí. É a fralda de Homem-Aranha, ué. Lába, 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 lába. E aí, galera. Bebê, Homem-Aranha, você tá com uma roupa muito louca. É, o meu traje é o melhor. E essa roupa de pobre aí? Toma, roupa de pobre. É, quer saber? Vai pra casa do cara. Yes! Cuidado, Homem-Aranha! Não! Eu quebrei... Mais 57 ossos, Homem-Aranha. Caraca, é por causa do Jarvis. Você não consegue quebrar muitos ossos por causa dessa armadura. Homem-Aranha, calma, Homem-Aranha. Eu tô quebrando um monte de ossos. Nossa, eu soltei agora. Eu já quebrei muitos ossos, Homem-Aranha. Eu quero dar porrada, eu quebro 10. Olha aí, ó. É, é folha de graça, é folha de graça. Não, é folha de graça. Eu tô muito mal. Eu tenho que... Eu tenho que... Eu tenho que ir pro banheiro o mais rápido possível. Ah, droga, 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 droga. Ah, que nojo! Ah, dá pra você me ver da janela. Ai, Deus, eu tô mais adiante. Não, não me bate. Por que você tá me investigando assim? Eu tô cagando a cidade dela. Não, bebê, eu quero... Não, não, não. Que nojo. O seu pai falou pra eu te investigar, sua pestinha. Eu falei pra ninguém vir aqui. Eu queria ficar sozinho, Homem-Aranha. Ah, ah, uou. Doutor Luke Topos, sai da minha cola. Não, não, não. Vem aqui. Calma, ele tá atrás de mim. Beleza. Beleza, calma. Eu vou chegar aqui e eu vou ficar bem escondido aqui debaixo d'água. Aqui ele vai achar que eu tô... Aqui, deixa eu me esconder. Tá, pronto. Pronto, eu tô escondido, eu tô escondido. Cadê esse maldito aranha? Eu tô aqui. Você está comendo o quê, pestinha? Ah, Fredo, que peixe um velho. Espera aí. Cadê seu papai, hein? Cadê seu papai? Meu papai foi ali, hein, seu rapazinha. Ah, te peguei. Jutsu Tlan. Ah, ah, ah. Lagote aqui. Eu vou te cercar de Hucky Wanks das Trevas. Olha aqui. Meu Deus, cadê o papaizinho? Agora você está preso dentro dos meus Hucky Wanks das Trevas. Eu fiz tudo isso pra capturar você e levá-lo direto pra uma jaula que você não... Ah, o paizinho, o pai vai me salvar, seu pretinho. É? Vou colocar o dedinho aqui em você e você vai ter teleportado lá pro Acre. Aonde está a jaula? 3, 2, 1... Cheguei daqui, bebê. Você está preso dentro da jaula. Ai, meu Deus. Os carros da Patrulha Canina estão infestando a cidade. Gwenon? Eu acho que isso é um sinal, meu querido amigo Homem-Aranha. Um sinal? Pra quê, Gwenon? Eu acho que todos os cachorrinhos da Patrulha Canina estão desaparecidos. Sério? Ai, tá aí como é que a gente pode solucionar esse problema? Bom, eu não sei, né? Você que é o amigo da vizinhança e salva a cidade todos os dias. Eu acho que nós podemos dar um beijo. E é, salvamos a Patrulha Canina. Ai, beleza, papai. Repete o que você quer comigo. Toma aqui esse copo do Starbucks pra você beber. Eu trouxe pra você, papai. Por que você quer que eu bebe esse copo do Starbucks agora, bebê? Ah, porque o escorpião me deu o ticket e eu comprei. Ah, não sei não. Olha. Tá, tá. Deixa eu achar aqui. Toma aqui o copo. Aí, ó. É esse mesmo. Pode beber. Não é veneno. Não é veneno. Não é veneno. A bruxinha não vai aparecer aqui pra gente perguntar. É, papai. Tem gás gato, né, seu vagabundo? Bem feito. É, é feito da maldição da bruxinha. É, eu adoro a bruxinha. Eu matei o papai com o veneno.